O preço por essa intromissão não será você quem vai pagar, Glória. Será seu filho. A separação de uma família. Está na hora de você ter a sua própria igreja. Eu vou te mandar para fora de Roma. E uma união estratégica. Quero me casar com ela. Isabela, sobrinha de Osílio. Aceita namorar comigo? Duas atitudes motivadas pela ambição. A verdade é que esse é só o começo. Apocalipse. A verdade é que esse é só o começo.